A aposentada cai em golpe da maquininha e pede R$ 4.500. O pior é que a mulher só quis ajudar a vizinha que não tinha cartão de crédito. Era aniversário de 60 anos da dona Maria de Lourdes. Ela recebeu uma ligação dizendo que era de um floricultor e que ela tinha que confirmar o endereço para receber um buquê de flores. Ela passou o nome da rua. Pouco tempo depois, apareceu Botoboy na porta da casa dela. Parecia um presente de aniversário, mas era golpe. E quem caiu foi a vizinha da dona Maria de Lourdes. Tchau, tchau.